Após repetir sete vezes, agora eu vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte, aqui, ainda no fio da esquerda eu vou colocar duas e entrelaçar a última. Assim vai ficar, tá? Fio da esquerda eu vou colocar três e entrelaçar a última. Fio da direita anda um a seguinte, fio da esquerda coloca duas, entrelaça a última. Assim. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes, ando por duas, e no fio da esquerda coloca duas, entrelaça a última. Um módulo de cinco, tá? Direita anda um a seguinte, esquerda coloca duas, entrelaça a última. Repito esse passo aqui mais uma vez. Aqui eu repeti uma vez, agora eu vou andar com o fio da direita por duas seguintes. Fio da esquerda coloca duas, entrelaça a última. Um módulo de cinco. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte, fio da esquerda coloca duas, entrelaça a última. Fio da direita coloca duas, entrelaça a última. Fio da direita ando um a seguinte, ainda no fio da direita coloca duas, entrelaça a última. Fio da direita ando um a seguinte, fica assim por enquanto. No fio da direita eu vou colocar três, entrelaçar a última. Fio da direita ando um a seguinte, fio da esquerda vou andar por duas seguintes, aqui tá? Andei por duas seguintes com o fio da esquerda, coloco apenas uma e entrelaço. assim, vou focar melhor aqui, assim, vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte, fio da esquerda andei uma. Coloco no fio da direita duas, entrelaço a última. Repito esse passo mais uma vez, esquerda andando uma e direita coloca duas. aqui eu repeti uma vez, agora vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes, andei por duas, coloco apenas uma e entrelaço. assim, ok? Fio da esquerda vou andar por uma seguinte, andei com o fio da esquerda por uma. Ainda no fio da esquerda vou colocar duas e entrelaçar a última. Fio da direita vou andar por uma seguinte aqui na lateral com o fio da direita. fio da esquerda vou colocar três e entrelaçar a última. Coloquei três e entrelaçar a última. Fio da direita vou andar por duas seguintes. aqui e aqui andei com o fio da direita. Ainda no fio da direita vou colocar duas e entrelaçar a última. assim. Agora vou colocar no fio da direita três e entrelaçar a última. assim. Esquerda anda um a seguinte. Ó, andei um com o da esquerda. Ainda no fio da esquerda coloca duas e entrelaça a última. Assim, tá? Fio da esquerda. Fio da esquerda coloca três. Aliás, três não. Aqui agora a gente vai prender, tá? No... Do outro lado aqui, ó. Deixa eu mostrar. Desse lado aqui. Olha só. Aqui a gente fez, ó. Esses dois módulos de quatro, né? A próxima carreirinha que a gente vai fazer aqui com mais dois módulos é pra prender aqui desse outro lado. Tá? Então, você vai virar assim, deixa assim nessa posição, tá? A gente vai prender aqui, ó, nessas duas. Do outro lado, tá vendo? Essa e essa. Então, vamos prender aqui. Vai ficar um buraco desse lado e outro buraco desse. Esse primeiro buraco é pra poder fazer uma pata e aqui pra fazer a outra, tá bom? Antes de prender aqui, desses lados aqui, eu aconselho você terminar o enchimento do corpo, tá? Mas eu vou finalizar aqui, explicar, né, tudo mais. Depois eu vou desmanchar e finalizar meu enchimento, tá? Porque eu não quero perder tempo, então já vou explicar como finalizar aqui. Aí depois eu desmancho e faço meu enchimento, tá? Então, aqui esse último passo que a gente fez, agora o próximo é o seguinte. Vou colocar uma no fio da esquerda, tá? Esse mesmo fio da esquerda que eu coloquei uma, vou passar ele, ó, por essa miçanga aqui, ó. Do lado esquerdo, tá? No meio aqui eu tenho essas duas. A do lado esquerdo e a do lado direito. Vou passar por essa do lado esquerdo, nessa direção da esquerda para a direita, tá? Esse fio da esquerda que eu coloquei uma miçanga. Passo nessa direção da esquerda para a direita. Desse jeito, tá bom? Aqui. Aí eu vou colocar apenas uma e entrelaçar. Assim, tá? Fio da direita eu vou andar por uma seguinte aqui do lado. E o fio da esquerda eu também vou andar por uma seguinte aqui do outro lado, tá? Essa aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para você entender. Fio da direita eu vou andar por essa aqui. Aqui. Fio da esquerda eu vou andar por essa aqui. Tá? Essa aqui, ó. Basicamente isso. Desse jeito aqui, tá? Agora eu coloco apenas uma e entrelaço. Desse jeito aqui, tá? Eu entrelacei. Aí para a gente finalizar aqui, você anda com o fio da direita aqui, ó. Por essas duas marrons. Essa e essa. Essas duas aqui. Tá? E o da esquerda você desce por essa marrom aqui, ó. As pontas vão se encontrar aqui nessa quina. Nesse canto aqui. Você dá de três ou quatro nós. Continua a cortar o excesso. No meu caso, eu vou desmanchar aqui para eu poder terminar meu enchimento, tá? E depois eu finalizo o meu. Aí a filha faz o seu enchimento aí. Tá certo? Aí eu já volto com o meu corpo já finalizado. Agora a gente vai fazer as patas, tá? Vamos fazer primeiro essa aqui. Essa pata. É... Olhando aqui de frente, ela é do lado direito, tá? A gente vai localizar essa miçanga, tá? Deixa eu aproximar melhor aqui. Para vocês entenderem aqui onde que ela está. Desse lado aqui eu tenho um módulo de cinco, tá vendo? Essa é uma, duas, três, quatro e cinco. Um módulo de cinco. Do lado direito eu tenho um módulo de quatro. E depois eu tenho esse outro módulo de quatro. Nessa miçanga aqui, ó. Que é onde a gente vai passar o nosso nylon. Nessa miçanga aqui, tá bom? Ó, de novo. Módulo de cinco, quatro, quatro. Nessa aqui, ó. E aí vai deixar nessa posição aqui. Assim, ok? Vou colocar no fio da esquerda. Três, na cor marrom e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte, essa aqui, tá? Fio da esquerda, vou colocar duas e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes, essas duas ó, essa e essa, tá? Andei duas, coloca no fio da esquerda duas e entrelaça a última. Fio da direita. Fio da direita, vou andar por uma seguinte, essa aqui, tá? Com o fio da direita. Coloco no fio da esquerda duas e entrelaça a última. Fio da direita. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes, aqui no canto. Ó, observe que aqui estão um pouco apertadas as lincenas, estão bem juntas, então cuidado para não confundir, tá? São essas duas aqui ó, essa e essa, tá? Uma, duas. Essas duas seguintes, com o fio da direita. E vai sobrar uma ainda. Essa uma aqui sobrar e para o último passo, tá vendo? Essa aqui ó. Essas duas aqui ó, até porque tá tudo apertadinho aqui, mas são essas duas. E aí vai sobrar uma ainda. Aqui eu andei com o fio da direita e aí eu coloco no fio da esquerda duas e entrelaço a última. Coloquei duas e entrelacei a última. Agora eu vou andar com o fio da direita por duas seguintes, que são essas aqui ó. Essa aqui e essa subindo, tá? As duas últimas aí. Ando duas seguintes com o fio da direita, eu vou andar o meu e já vem. Aqui eu andei, tá? Pelas duas com o fio da direita. Vou colocar apenas uma e entrelaçar. Coloca apenas uma e entrelaça. Primeira carreira finalizada, né? Que é a mais chata. Primeira carreira é sempre mais chatinha. Agora as outras tá aí mais tranquilo. No fio da direita eu vou colocar... Na direita não, da esquerda. Tá? Fio da esquerda coloca uma marrom, uma laranja e uma marrom. Aí eu entrelaço a última. Assim. Fio da direita eu ando uma seguinte. Fio da esquerda coloca três na cor marrom e entrelaço a última. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes. Andei por duas. E aí eu vou colocar no fio da esquerda duas e entrelaçar a última. Duas na cor marrom. Duas na cor marrom e entrelaçam na cor marrom. Duas na cor marrom. Duas na cor marrom. E aqui eu vou colocar no carincel. Duas na cor marrom. Duas na cor marrom. Duas na cor marrom. última fio da direita vou andar por duas seguintes andei por duas coloco no fio da esquerda duas na cor marrom e entrelaço a última fio da esquerda coloca duas e entrelaça a última é assim tá e no fio da direita eu vou colocar quatro na cor laranja e entrelaçar a última o fio da direita coloquei quatro entrelaça a última vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes a esquerda andei duas vou colocar duas no fio da direita na cor laranja e vou entrelaçar as duas juntas tá coloco duas laranjas e entrelaça as duas juntas assim de vez tá bom eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes eu andei por duas tá com o fio da esquerda vou colocar apenas uma marrom e entrelaçar eu coloco apenas uma marrom e entrelaço e tá assim o fio da esquerda vou andar por uma seguinte uma marrom seguinte tá vou colocar no fio da direita três na cor laranja e entrelaçar a última eu coloco três e entrelaço a última e desse jeito o fio da esquerda vou andar por duas seguintes duas na cor laranja tá seguintes assim vou colocar apenas uma laranja e entrelaço a última e entrelaço a última e caiu a minha e assim tá fio da direita vou andar por uma seguinte o fio da esquerda também vou andar por uma seguinte e coloca apenas uma na cor laranja e entrelaço eu vou encher um pouco essa perna tá e já vem é não precisa encher muito até opcional na miçanga né se for na bola quatro milímetros é interessante encher mas na miçanga é opcional eu vou encher porque eu vou encher de ter tudo com algum volume eu já volto bom aqui ó eu enchi minha perna tá vai ficar cheinha é opcional agora vamos continuar se olhar aqui ó se observar formou um módulo de três aqui tá vendo uma duas três aqui tem um módulo de três vamos continuar nessa base tá vou colocar aí no fio da esquerda três na cor laranja e entrelaçar a última opa o fio da direita vou andar por uma seguinte o fio da direita vou andar por uma seguinte tá aqui eu vou colocar no fio da esquerda duas na cor laranja e entrelaçar a última o fio da direita vou andar por duas seguintes uma da base lá que eu mostrei de três né que é essa aqui e a outra subindo aqui na lateral para gente finalizar essa carreira tá coloca duas ou duas não apenas uma na cor laranja e coloca apenas uma e entrelaça tá e desse jeito aqui e no fio da esquerda vou colocar três na cor laranja e entrelaçar a última o fio da direita ando uma seguinte fio da esquerda coloco duas na cor laranja entrelaço a última fio da direita e fio da direita e fio da direita e fio da direita e fio da direita só um vou colocar no fio da esquerda duas e entrelaçar a última e agora eu não vou andar por nenhuma seguinte apenas coloco duas no fio da esquerda entrelaço a última feito isso agora eu vou subir vou pôr uma seguinte aqui que é essa vou te mostrar tá aqui subindo ó abrindo aqui ó para você ver tá vendo do módulo primeiro módulo de quatro subindo subo meu nylon por ela coloco apenas uma e entrelaço e aqui a gente finaliza da seguinte maneira é vou colocar uma miçanga laranja no fio da direita tá e vou passar esse fio da direita que eu coloquei uma laranja por essas duas aqui ó essa e essa tá seguintes aqui ok ele vai ficar parado fio da esquerda eu coloco uma laranja e ando por uma seguinte novamente novamente coloca uma laranja e anda por uma seguinte aí quando eu andar por essa uma seguinte as pontas vão se encontrar tá ó as pontas se encontram aqui dá de três a quatro nós quando não corta o excesso e teremos aí a primeira pata feita vai ficar assim a patinha dele tá por enquanto ó fica assim vamos fazer a outra agora a outra daqui agora vamos fazer a próxima vai localizar esse módulo de quatro aqui tá ó aqui ó módulo de cinco tá vendo aqui módulo de cinco do lado tem um módulo de quatro do lado esquerdo depois outro módulo de quatro é nesse aqui tá nessa miçanga vamos deixar nessa posição vou colocar no fio da direita três na cor marrom e entrelaçar a última fio da esquerda vou andar por uma seguinte fio da direita coloca duas entrelaça a última duas marrons tá fio da esquerda vou andar por duas marrons tá fio da esquerda vou andar por duas seguintes ó essa e essa aqui seguintes tá coloco duas no fio da direita entrelaça a última e assim fio da esquerda vou andar por uma seguinte fio da esquerda vou andar por duas seguintes aqui ó essa e essa duas seguintes fio da esquerda vou andar por duas fio da direita coloca duas entrelaça a última fio da direita coloca duas entrelaça a última fio da esquerda vou andar por duas seguintes fio da esquerda vou andar por duas seguintes e para finalizar a carreira tá que essas duas aqui ó e essa e essa e essa essas duas andei aqui com o meu coloca apenas uma marrom e entrelaça fio da direita coloca uma marrom e uma laranja e uma marrom entrelaça a última fio da direita coloca uma marrom e uma laranja e uma marrom entrelaça a última fio da esquerda fio da esquerda vou andar por duas seguintes com o fio da esquerda vou andar por duas seguintes com o fio da esquerda no fio da direita coloca duas aliás anda por uma aliás anda por uma mesmo tá vamos voltar aqui anda por apenas uma ao invés de duas tá e aí eu coloco no fio da direita coloco aqui três na cor marrom e entrelaça a última uma duas três entrelaça a última recapitulando andei com a da esquerda por uma e direita coloquei três marrons tá um módulo de cinco vou andar com o fio da esquerda por duas agora sim, são duas ando com a da esquerda por duas e direita coloca duas, uma 11 entrelaça a última coloquei duas no fio da direita entrelacei a última fio da esquerda vou andar por uma seguinte andei por uma fio da direita coloca duas e entrelaça a última fio da esquerda vou andar por duas seguintes para a gente finalizar essa carreira andei por duas vou colocar no fio da direita duas e entrelaçar a última coloquei duas e entrelacei a última ok, mais uma carreira finalizada fio da esquerda coloca quatro na cor laranja entrelaça a última fio da direita vou andar por duas seguintes andei por duas coloca duas no fio da esquerda duas na cor laranja e entrelaça as duas juntas coloquei duas na cor laranja e entrelaça as duas juntas vou andar com o fio da direita por duas seguintes vou andar com o fio da direita por uma seguintes aqui na cor marrom seguinte, tá? coloco no fio da esquerda coloco no fio da esquerda três laranjas e entrelaço a última fio da direita vou andar por duas seguintes na cor laranja duas laranjas seguintes e aí coloca apenas uma laranja e entrelaça fio da direita vou andar por uma seguinte fio da esquerda eu também vou andar por uma seguinte na lateral coloco apenas uma na cor laranja e entrelaço aqui formou aquele módulo de três que a gente já conhece, né? da outra perna vou encher minha perna e já volto pra gente continuar pronto, continuando aqui no módulo de três, né? que vai ser a nossa base aqui pra prata, tá? esse módulo de três vou colocar no fio da direita três na cor laranja e entrelaçar a última fio da direita, da esquerda aliás, ando uma seguinte da nossa base lá de três com o fio da esquerda pronto, pronto, fio da direita coloca duas na cor laranja e entrelaça a última uma, duas, entrelaça a última fio da esquerda vou andar por duas seguintes uma é da base de três, uma é da base de três, a outra é subindo aqui na lateral tá? andei por duas com o fio da esquerda vou colocar apenas uma e entrelaçar assim fio da esquerda vou colocar três na cor laranja e entrelaçar a última me enganchou tudo aqui pronto, coloquei três entrelaça a última, agora vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte fio da esquerda por uma seguinte, fio da direita coloca duas na cor laranja e entrelaça a última fio da esquerda vou andar por uma seguinte, apenas uma tá? seguinte aqui fio da direita coloquei duas na cor laranja e entrelaça a última agora não ando por nenhuma seguinte, apenas coloque duas na cor laranja no fio da direita e entrelaça a última Feito isso, eu vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte, subindo na lateral, tá? Essa aqui, ó, subi por essa aqui, tá? Com o fio da esquerda, coloco apenas uma e entrelaço. Vai ficar assim. Agora, eu coloco no fio da esquerda uma laranja. Esse mesmo fio da esquerda, eu vou andar por essas duas. Essa aqui e essa aqui, tá? Essas duas seguintes. O fio da direita, coloca uma laranja, anda por uma seguinte. Depois, coloca uma laranja novamente no fio da direita e anda por uma seguinte. Quando você andar por essa seguinte, as pontas se encontram, dá de três a quatro, nós continuamos e corta o excesso. Temos mais outra pata finalizada. Vamos fazer agora as dianteiras. Fazemos agora as dianteiras, tá? Você vai localizar aqui, ó, esse módulo de cinco, tá? Do lado esquerdo aqui, de frente, do lado esquerdo. Aí, ó, do lado aqui, eu tenho essa miçanga, tá? Localiza essa miçanga laranja aqui do lado esquerdo, na parte de baixo desse módulo de cinco. E aí, você vai chegar nesse módulo de quatro aqui, ó. A partir dele, a gente conta uma, duas, três. Nesse terceiro módulo aqui, ó, de quatro, a gente vai passar o nosso nylon nessas duas miçangas aqui, ó. Uma e duas, ó. Essas duas aqui. Vamos lá. Módulo de cinco. Localiza aqui esse módulo de quatro. Aí, conta a partir dele. Uma, duas e três, ó. Um, dois, três. Nesse terceiro módulo, nessas duas miçangas aqui que eu estou apontando, você vai passar o seu nylon. Deixa nessa posição, coloca no fio da direita, duas na cor marrom e entrelaça a última. Ok, coloquei apenas duas e entrelacei a última. Fio da esquerda, eu vou andar por duas seguintes, que são essas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, tá? Essas duas, ó. Próximo desse laranja, tá vendo aqui, do primeiro módulo? São essas duas aqui, ó. Essa e essa. Com atenção, localize essas duas pra você não fazer errado, tá? São essas duas, ó. Cadê? Até me perdi já, pessoal. Essas aqui. Essa. Pera aí. Essa aqui. E essa aqui, ó. Tem um laranja aqui, tá vendo? Essas duas, ó. Essa e essa. Bem próximo aqui desse laranja. Duas marrons. Desse módulo aqui. Que eu vou andar com o fio da direita. Eu vou andar o meu aqui e já volto. Passa aí o meu pelas duas que eu mostrei. Mas na exposição dá até pra ver melhor, né? As duas aqui, ó. Enfim, coloca apenas uma na cor marrom e entrelaça. E aí? Apenas uma na cor marrom e entrelaça. Ok. No fio da direita eu vou colocar três na cor marrom e entrelaçar a última. Fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte, ó. Que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar com bastante atenção, tá? É essa marrom aqui, tá? Ó, na direção do laranja, tá vendo? Tem o laranja e depois tem essa marrom. É essa marrom aqui seguinte, tá? Que eu vou andar com o fio da esquerda. Ó, mostrando aqui dessa posição, deixa eu mostrar. Não, vou até aproximar que é pra todo mundo acertar. Ó, aqui, ó. Tenho aqui o módulo com as missões com as laranjas, né? E aí eu tenho essa marrom aqui, ó. É logo nessa aqui, tá vendo? Ó. Na seguinte mesmo, de fato, tá? Aí andei por ela. Vou colocar no fio da direita duas na cor marrom e entrelaçar a última. Pronto. Esquerda vou andar uma seguinte. Essa aqui, seguinte, tá? A seguinte mesmo. Essa aqui, ó. Seguinte. Com o fio da esquerda. Andei o meu. No fio da direita, coloca duas na cor marrom e entrelaça a última. Pronto. E agora, pra gente finalizar essa carreira, vamos andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Uma é do primeiro passo que a gente fez. E a segunda é subindo aqui na lateral, tá? Assim, ó. Andei por duas. Coloca apenas uma marrom e entrelaça. Temos aqui, ó. Um módulo de quatro na parte de cima. Tá ótimo. A primeira parte que é mais chata terminou, né? Que é andar pelas miçangas do corpo. Agora, daqui pra frente é mais tranquilo. Vou colocar no fio da direita, duas na cor laranja e uma marrom. Entrelaço a última. Duas laranjas, uma marrom. E eu seguo enganchando aqui. Isso atrasa tanto isso ali. A nossa produtividade, essas coisas que atrapalham. Duas laranjas, uma marrom e entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar uma seguinte. Fio da direita, coloca uma laranja. Uma laranja não, duas na cor laranja. Tá? Coloca duas na cor laranja e entrelaça a última. Assim. Repito esse passo mais uma vez. Direita anda um, ou esquerda anda um. Direita coloca duas laranjas. Bom, repeti uma vez, tá? Aqui. Agora eu vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Uma marrom e uma laranja. Seguintes. Coloco apenas uma laranja e entrelaço. Assim. Vou andar aqui com o fio da esquerda por uma seguinte, na lateral. Tá? Andei com o fio da esquerda por uma seguinte. Fio da direita, vou colocar três na cor laranja e entrelaço a última. Fio da direita, vou colocar duas na cor laranja e entrelaço a última. Fio da direita, duas na cor laranja. Agora eu não vou andar por nenhuma seguinte. Apenas coloco aqui no fio da direita, duas na cor laranja e entrelaço a última. Novamente, coloco duas na cor laranja e entrelaço a última. Fiz isso duas vezes, tá? No total. Ela fica assim. Vou andar com o fio da esquerda por duas seguintes. Uma aqui na base e a outra subindo. Tesouro aqui. Ó, andei por duas, tá? Andei por essa aqui e essa aqui do lado subindo. Feito isso, coloco apenas uma na cor laranja e entrelaço. Mas vai ficar assim, ó. Tá? Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte aqui do lado, na lateral. Fio da direita, vou fazer o seguinte. Coloca uma laranja. E anda uma seguinte. Novamente, coloca uma laranja. Anda uma seguinte. E mais uma vez, coloca uma laranja. E anda uma seguinte. Quando você andar essa seguinte, as pontas se encontram aqui. Dá de três a quatro noves, continua a corte do excesso. Temos a primeira finalizada. Vamos para a segunda aqui dianteira. Agora vamos fazer a outra pata. Olha só, mesmo esquema. Olha aqui, módulo de cinco do lado direito. Tá? Aí, logo abaixo dele, temos aqui... Aqui, ó. Temos esse módulo de quatro. E agora para o lado direito, tá? Ó, localiza essa miçanga aqui desse módulo de cinco. Essa miçanga do lado direito é na parte de baixo. Laranja. E aqui, ó, você vai ter esse módulo de quatro. A partir dele você conta. Um, dois, três. Nesse terceiro aqui, todo marrom, tenho essas duas miçangas do lado direito. Vou passar meu nylon nessas duas miçangas. A nossa pata, a base, a base da nossa pata são essas duas aqui, ó. Essa primeiro que a gente vai começar e depois essa da frente. Esses dois, tá? Módulo de quatro. Vamos começar nessas duas. Deixa nessa posição aqui. Vou colocar no fio da esquerda duas na cor marrom. E entrelaçar a última. Coloquei duas, entrelacei a última. Vou andar com o fio da direita por duas seguintes, tá? Essas duas aqui, ó. Essa e essa. Andei com o meu já. Coloca apenas uma na cor marrom e entrelaça. Feito isso. Agora vou colocar no fio da esquerda três na cor marrom e entrelaçar a última. Fio da direita, vou andar uma seguinte, ó. Essa seguinte. Vou até aproximar. É essa aqui, tá? Ó, coloca ali, ó. Próximo das laranjas aqui, ó. Tenho essas duas aqui, ó, no meio, ó. Tem essa marrom e essa segunda aqui marrom, tá? Que eu vou andar com o meu fio da direita. Andei com o meu. Coloca no fio da esquerda duas na cor marrom e entrelaça a última. Direita, vou andar uma seguinte, logo a da frente, tá? Seguindo em frente, ó. Essa aqui é a seguinte. Bem a seguinte mesmo, a de frente. Passei aqui o meu. Coloca no fio da esquerda duas na cor marrom e entrelaça a última. Fio da direita, vou andar por duas seguintes. Uma é do primeiro passo que a gente fez e a segunda é aqui na lateral subindo. Coloca apenas uma marrom e entrelaça. Assim. Agora temos aqui, ó, uma base, né, que é um módulo de quatro, onde vamos continuar. Vou colocar no fio da esquerda duas na cor laranja e uma marrom. E entrelaça a última. Duas laranjas, uma marrom e entrelaça a última. Direita anda uma seguinte. Esquerda coloca duas laranjas. Entrelaça a última. Repita esse passo mais uma vez. Aqui eu repeti ele uma vez já, tá? Agora eu vou andar com o fio da direita por duas seguintes. Uma marrom e uma laranja seguintes. Coloco apenas uma na cor laranja. E entrelaço. Assim, tá? Vou andar aqui com o fio da direita por uma seguinte na lateral. Fio da esquerda coloca três na cor laranja. E entrelaço a última. Direita vou andar por uma seguinte, esquerda coloca duas na cor laranja. Entrelaço a última. Agora eu não vou andar por nenhuma seguinte, apenas coloco duas laranjas no fio da esquerda. Entrelaço a última. Novamente, coloco duas laranjas no fio da esquerda. Entrelaço a última, né? Fiz isso duas vezes, ok. Agora eu vou andar com o fio da direita por duas seguintes. Uma aqui na base e a outra subindo. Tá? Assim, ó. Coloco apenas uma laranja e entrelaço. Vou andar com o fio da direita por uma seguinte, aqui na lateral. Andei aqui, tá? Com o fio da direita. Fio da esquerda eu coloco uma laranja. E ando por uma seguinte. Novamente, coloca uma laranja. Ando por uma seguinte. Mesmo esquema da outra pata, tá? E mais uma vez, coloca uma laranja. Ando por uma seguinte. As pontas se encontram aqui. Dá de três a quatro nozes. Continua o corte excesso. E aí, vamos ter as patas finalizadas. Vamos fazer agora a cauda aqui e depois as orelhas. A cauda a gente faz separado e depois a gente coloca no corpo, tá? A gente coloca aqui, ó. Uma marrom no fio de nylon e depois mais uma marrom. Essa segunda marrom, a gente entrelaça, tá? Fica assim, ó. Ok? Feito isso. Eu vou pegar mais uma marrom e entrelaçar. Coloco aqui uma, tá? Marrom. E entrelaço. Ó, vai ficando assim. Tá? Por enquanto. Agora, a gente vai fazer com duas. Coloco duas. Qualquer lado do fio, tá? E entrelaço as duas juntas. Entrelaço as duas juntas, tá bom? Repita isso mais quatro vezes, tá? Coloca duas na cor marrom e entrelaço as duas juntas. Faça mais quatro vezes. Aqui, ó. Depois, se repetir quatro vezes, vai ficar assim, tá? Desse jeito. Aqui nesse último, em vez de entrelaçar, o que eu fiz? Eu dei dois nós, coloquei as duas, né? E dei dois nós só, apenas só pra deixar um pouquinho firme. E voltei meu nylon pelas duas, escondendo um nó aqui dentro, tá? E aí, agora a gente vai prender na peça. Você vai localizar aqui no corpo, olha, de fundo assim. Aqui, ó. Eu tenho dois módulos de cinco nessa parte, tá vendo? Localiza aqui, ó. Um, um e dois, tá? Aí, acima deles, eu tenho esses dois módulos de quatro, logo acima. No meio aqui desses dois módulos de quatro, nesse espaço, eu vou passar o fio da direita por aqui, por essa, e o da esquerda por essa, tá? E aí, eu dou a volta. Dessa forma aqui, ó. Naquele espaço que eu mostrei, né? Que é aqui, módulo de quatro, ó. O fio da direita eu passo pra um lado. O último, eu vou mostrar bem aqui o que eu tô fazendo, tá? E o da esquerda, eu passo pro outro lado lá. Na miçanga do lado esquerdo. Ó, deixa afogado aqui, peraí. Tá vendo? Deixa eu segurar aqui. Um nylon. Peraí. Um nylon, eu passei por aqui, por essa, tá? E o outro, eu passei por essa. Aí, ó, ele fica preso aqui. Ajeita direitinho, ok? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse fio da direita, eu vou dar a volta por essas duas aqui descendo, ó. Uma e duas, tá? Essas duas. O da esquerda, eu vou passar por essas duas aqui descendo. Uma e duas. As pontas vão se encontrar aqui nesse meio. Dá de três a quatro nó, esconde o nó e corta o excesso. Vamos fazer as orelhas agora. Bom, a cauda feita. Essa cauda é legal, né? Que você consegue modelar ela do jeito que você quiser. Se quiser botar pra baixo aqui, ó. Se quiser deixar pra cima, você coloca, enfim. Você modela aí. Pra gente fazer as orelhas, você vai localizar aqui. Ó, vamos fazer essa. Olhando de frente, é do lado esquerdo primeiro, tá? Temos aqui, ó, próximo ao olho. Tá vendo no olho? Vou até aproximar pra vocês verem. Ó. Seguindo essa miçanga aqui, ó. Esse módulo tá de quatro aqui. Cuidado pra você não escolher esse de baixo. É o de cima aqui, ó. Nessa miçanga aqui, próximo ao olho. Tá vendo? Eu passei o meu nylon nessa miçanga aqui. Tá? Desse módulo de quatro. E aí, eu vou te falar algumas... As próximas aqui, ó. Primeiro passo, a gente vai fazer, né? Nessa miçanga. O segundo passo... Vai ser nessa outra aqui, ó. Ó. Essa aqui, ó. Pra tirar o nylon da frente. É nessa aqui. Tá bom? Eu já vou falar antes aqui, porque aí fica mais fácil lá na frente, tá? Eu já passo, não preciso mostrar de novo. Então, a gente vai começar nessa miçanga aqui, no passo um. Passo dois vai ser nessa aqui, ó. Pula essa, tá vendo? Nessa aqui a gente vai pular. Não vai passar por essa. Vai passar direto nessa aqui, ó. Nessa direção, tá? No passo dois. Depois o passo três vai ser nessa aqui. Passo quatro nessa aqui, né? E depois... Ah, acredito que essa aqui no passo cinco. Deixa eu dar uma olhada. Não, não. Essa aqui a gente não vai utilizar ainda não, tá? Então, é isso mesmo. Passo um vai ser aqui onde a gente vai começar. Passo dois a gente pula essa. Vai ser aqui o passo dois. Aí, passo três aqui. E passo quatro aqui nessa. Passa, tá bom? Pra não precisar mostrar lá na frente. Já vou passando e vocês vão identificando. Então, a gente vai deixar nessa posição aqui. Nossa peça. Fio da esquerda. Coloca três na cor marrom. E entrelaça as duas últimas juntas, tá? As duas últimas aqui, a gente entrelaça juntas. Vou andar com o fio da direita por uma seguinte, que é aquela que eu mostrei. A gente vai pular essa, né? Pular uma e vou passar nessa aqui. Que eu mostrei agora há pouco. Certo? Feito isso, vou colocar duas na cor marrom no fio da esquerda e entrelaçar a última. Coloquei duas marroms e entrelaça a última. O fio da direita eu vou andar por uma seguinte. Ó. Essa aqui, tá? Seguinte aqui. Coloco duas no fio da esquerda e entrelaça a última. A orelha, ela é toda marrom, tá? Não vou nem falar mais a cor. Então, ela é toda marrom. Então, fio da direita eu vou andar por uma seguinte. Ó, essa aqui. Seguinte. E ainda no fio da direita, eu coloco duas e entrelaça a última, tá? Fio da direita, coloca duas e entrelaça a última. Por enquanto, assim. Fio da direita, coloca três marrons e entrelaça a última. Fio da direita, coloca duas e entrelaça a última. Fio da esquerda, anda uma seguinte. Uma não, duas, tá? Anda duas seguintes com o fio da esquerda e no fio da direita. Coloca duas e entrelaça a última. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita, eu vou andar por um fio da esquerda, eu vou andar por um fio da esquerda, eu vou andar por um fio da esquerda. Deixa eu aproximar de novo. Essa aqui na cabeça já. Esse mesmo fio da esquerda, ando por essa. Andei por uma aqui na lateral e agora ando por essa. Ainda no fio da esquerda, eu coloco duas na cor marron e entrelaço a última. Fio da direita, ando por uma seguinte, aqui do lado. O fio da esquerda, coloco duas e entrelaço a última. Fio da direita, ando por uma seguinte, aqui do lado. Ainda no fio da direita, eu coloco duas e entrelaço a última. Fio da direita, eu coloco três e entrelaço a última. Fio da esquerda, ando por uma seguinte, aqui do lado. Fio da direita, coloco duas e entrelaço a última. Fio da esquerda, vou andar por duas seguintes. Deixa eu mostrar quais são. Deixar assim, mais fácil. É essa aqui, tá? Desse módulo de cinco. Que eu vou andar com o fio da esquerda. E essa aqui da cabeça, ó. Na lateral, tá vendo? Essa aqui. Por essas duas. Essa aqui, e essa aqui, tá? Aí, depois que eu andei pelas duas, eu coloco apenas um, amarrou e entrelaço. Coloquei apenas um e entrelacei, tá? Fio da esquerda, coloca três, entrelaça a última. Fio da direita, anda por uma seguinte. Fio da esquerda, coloca duas, entrelaça a última. E ainda no fio da direita, eu coloco duas, entrelaço a última. Fio da direita, vou colocar quatro e entrelaçar a última. Fio da direita, coloco duas, entrelaço a última. E ainda no fio da esquerda, eu coloco duas, entrelaço a última. No fio da esquerda, vou colocar quatro e entrelaçar a última. No fio da esquerda, vou colocar quatro e entrelaçar a última. Por uma seguinte, o fio da direita, o fio da direita, o fio da esquerda, coloca... Aliás, o fio da esquerda, não. Ainda no fio da direita, que eu andei por uma seguinte, eu vou colocar duas e entrelaçar a última. Assim, tá? Ando com o fio da esquerda por uma seguinte, aqui do lado. Ando aí por uma seguinte. Vou colocar duas e entrelaçar as duas juntas. E aqui, ó, vamos dar a volta nas laterais da orelha pra poder finalizar, tá? Bom, então aqui eu vou editar e vocês vão fazendo, tá? É, nessa posição aqui, eu vou colocar aqui no fio da direita, três miçangas e vou passar direto nessa aqui, ó, do módulo de cinco da ponta. Tá? Direto nessa aqui. É, esse trecho eu vou fazer do meu jeito, tá? Ali no esquema diz pra fazer de uma forma diferente, mas eu não gostei e vou fazer do meu jeito aqui, tá? Tô modificando. Então, eu vou colocar, pra mim aqui, vai ter que ser três, tá? Pra ficar legal. Vou colocar três no fio da direita e vou passar direto nessa. Se você estiver fazendo com a quatro milímetros, tem que testar. Você vê se fica bom com duas ou com três, tá? No meu caso, vão ser três aqui. Então, eu vou colocar três no fio da direita, vou passar por essas duas, na verdade. Primeiro essa da ponta, tá? E depois essa segunda aqui. Então, essas duas aqui do módulo de cinco, desse módulo de cinco. Depois, vou colocar uma miçanga e vou andar por uma seguinte, que é essa aqui. Coloca uma miçanga, ando por uma seguinte, que é essa aqui. Aí, aqui, você vai colocar uma miçanga, né? Depois que você andar por essa, coloca uma e vai andar por essa seguinte aqui, tá? Essa seguinte, fazendo a curva. Cuidado pra você não vir nessa direção. A gente vai fazer a curva aqui pra trás, até chegar nesse ponto, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Coloquei uma, passei por essa, né? Aí, eu coloco uma, passo por essa. Coloco uma, passo por essa. Coloco uma, passo por essa aqui, ó, na beirada, tá vendo? Essa aqui. Feito isso, o nosso nylon, você vai ter que passar, ó, por essas aqui da cabeça. Vê essa aqui dentro, esse do módulo de quatro? Você passa o seu nylon por ela, vai descer por essa aqui. E isso tudo, pessoal, você vai fazendo e olhando o vídeo, dando pausa com calma, tá? Acompanhando passo a passo, tá? Então, você vai descer, passar aqui, vai descer por essa daqui. E vai deixar seu nylon quietinho aqui. Depois, a gente vem com o da esquerda, dando a volta pra chegar aqui e as pontas vão se encontrar, tá bom? Então, basicamente isso. Esse início aqui eu expliquei, né? Esse lado, na verdade, que você vai colocar três, anda duas, coloca uma, anda. Enfim, depois que você, a única que você vai andar duas é esse módulo de cinco aqui. O resto, você coloca uma e anda uma, tá? De qualquer forma, resumindo, é isso. Vai colocar uma miçanga e andar por uma seguinte. Na borda, sempre aqui na borda da orelha, tá bom? E aí, vem fazendo a curva aqui pra trás, ó. A borda da orelha continua aqui atrás, tá vendo? Aqui pra trás. E aí, você vai... A última que você vai colocar é aqui nesse espaço aqui, a última. E vai andar essa. E aí, daqui você já vem pra essas que eu mostrei, né? Esse módulo de quatro aqui, ó. Essa miçanga. Depois, desce aqui. É uma coisa bem chatinha de fazer mesmo, tá? Esse vai e vem. Principalmente, passar aqui é meio complicado, mas tem que passar. Pode utilizar a agulha pra ajudar, tá bom? Coloca uma agulha e passa, que é bem mais fácil. E aí, você passa por essas duas aqui desse módulo de quatro, tá? Essa e essa. Deixa o nylon quieto aqui e a gente vai fazendo o outro. Eu vou fazer o meu esse lado e já vem. Bom, aqui eu já andei com o meu fio da direita, tá? E olha lá, ele saindo lá onde eu falei. Ó, tá aqui parado esperando agora o da esquerda. Esse fio da esquerda, eu vou colocar uma miçanga, andar por essas duas aqui do módulo de cinco. Coloca uma, anda uma, coloca uma, anda uma. Quando você andar essa aqui, você vai colocar uma e vai amarrar, porque as pontas se encontram, tá bom? E aí, vamos ter uma orelha finalizada. Vamos fazer a outra aqui. Vamos fazer a outra orelha. E aí, eu vou colocar um fio de nylon nessa miçanga aqui. Nessa miçanga, tá, ó. Tem um olho, tá? Localiza aqui o próximo olho. Esse módulo aqui de quatro, eu tenho essa miçanga, tá? Então, deixando nessa posição, localize essa miçanga. Passa seu nylon nela. Primeiro passo, vamos fazer aqui nela. O segundo, vamos fazer nessa miçanga aqui, ó, andando por essa, tá? A gente pula essa aqui e vem direto pra essa. Tá certo? Depois, a gente vai fazer o passo nessa aqui e nessa aqui, tá? Basa o primeiro aqui, segundo, terceiro e quarto. Fio da direita, vou colocar... Três miçangas na cor marrom. A orelha toda na cor marrom, tá certo? Coloco três e entrelaço as duas últimas juntas, tá? As duas últimas entrelaçam juntas, assim. É a mesma coisa da outra orelha, tá? Só muda mesmo, ó, que é a questão de direita e esquerda mesmo, né? Porque de resto é igual. Vou andar com o fio da esquerda por uma, que é essa aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar melhor. Ó, o nosso nylon tá aqui. Eu vou pular essa daqui, não vou passar por essa, vou passar direto nessa aqui, nessa aqui. Bom, depois que eu andei, eu vou colocar no fio da direita, duas na cor marrom e entrelaçar a última, tá? Pra ir pra esse lado, pra facilitar. Coloca no fio da direita, duas marrons e entrelaça a última. E o ruim é que o nylon engancha em tudo que é canto, isso atrasa a gente, né? O fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Deixa eu mostrar. Essa aqui seguinte, pera, deixa eu olhar aqui de novo. Aqui, ó. Do módulo de 5, tá? Seguinte aqui do módulo de 5, com o fio da esquerda. Ah, só corrigindo, viu? Porque eu tava na posição errada. É do módulo de 5. Vou até aproximar aqui pra mostrar melhor. É a do módulo de 5, mas, ó, é essa aqui, ó. Essa, tá? Depois a gente anda por essa aqui também. No próximo, mas por enquanto é só essa aqui, ó, do módulo de 5. Nessa direção, descendo pro lado esquerdo. No fio da direita, vou colocar duas na cor marrom. E entrelaçar a última. Ok, agora eu vou andar com o fio da esquerda por uma seguinte novamente. Daquele módulo de 5 também, tá? Essa aqui eu vou até mostrar logo. Aqui, ó, descendo. Andei com o fio da esquerda, ok? E ainda no fio da esquerda, eu coloco duas e entrelaço a última. Coloquei duas, entrelacei a última. Por enquanto é assim, né? Fio da esquerda, vou colocar três, entrelaçar a última. Fio da direita, vou andar por duas seguintes. Fio da direita, vou andar por duas seguintes. Sendo aqui, ó, uma na lateral descendo. Essa na lateral aqui, ó, que tá descendo. E essa aqui da cabeça, tá? Passo por essas duas com o fio da direita. Passei. Ainda no fio da direita, vou colocar duas e entrelaçar a última. Fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Fio da direita, coloca duas. Entrelaça a última. Fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Ainda no fio da esquerda, coloco duas, entrelaço a última. Assim, tá? Esquerda, coloquei duas, entrelacei a última. Fio da esquerda, vou colocar três, entrelaçar a última. Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda, coloca duas. Entrelaça a última. Fio da direita, vou andar por duas seguintes. Que é uma aqui da orelha mesmo, né? E a outra é na lateral da cabeça, a segunda. Essa aqui, tá? Na lateral da cabeça. Coloca apenas um aí, entrelaça. Fica assim. No fio da direita, vou colocar três, entrelaçar a última. Fio da esquerda, anda uma seguinte. Fio da direita, coloca duas. Entrelaça a última. Fio da esquerda, anda uma seguinte. Ainda no fio da esquerda, coloca duas. Entrelaça a última. Fio da esquerda, coloca quatro. Entrelaça a última. Uma, duas. Três. Quatro. Um módulo de cinco, tá? Fio da direita, vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda, coloca duas. Entrelaça a última. Fio da direita, coloca duas. Fio da direita, coloca uma seguinte. Ainda no fio da direita, eu coloco duas, entrelaça a última. Tá caindo tudo aqui, mas enfim, vamos lá. Tá caindo tudo aqui, mas enfim, vamos lá. Estamos no final já. Coloquei duas, entrelaça a última, tá? Fio da direita. Fio da direita, vou colocar quatro. Fio da direita, vou colocar quatro. E entrelaça a última. Fio da esquerda, vou andar por uma seguinte. Ainda no fio da esquerda, coloco duas. Fio da direita. Fio da direita, ó, esse aqui que era pra botar quatro, eu botei três. Deixa eu voltar aqui. Eu falei, né, que é pra botar quatro. E eu acabei colocando só três. Mas enfim, importante que você fez certo. Pronto, arrumei o meu aqui, tá? Que é esse primeiro aqui, é um módulo de cinco. Acabei colocando só três. Enfim. Aí, esse último passo que a gente fez, né, que é colocar duas no fio da esquerda, entrelaça a última. E agora, andei com o fio da direita por uma seguinte. Vou colocar duas e entrelaçar as duas juntas. Pronto, coloquei duas, entrelaça as duas juntas. Agora aqui eu vou editar, né, que a gente vai dar a volta pela orelha. Vou editar e você vai fazendo. Fio da esquerda, esse lado é aquele que a gente coloca três ou duas. No meu caso, vão ser três, tá? Vou colocar três. Vou passar direto nessa miçanga aqui do módulo de cinco, tá? Essa da ponta. Até aproximar. É, a moto passou com tudo aí agora. Desculpa o barulho aí, tá? Mas vamos lá, não podemos parar porque já estamos no final. Coloca três no fio da esquerda, passa por essa da ponta do módulo de cinco. E depois por essa outra aqui, tá? Passa por essas duas aqui do módulo de cinco, essas duas. Depois coloca uma, anda uma. Coloca uma novamente, anda uma. Coloca uma, anda uma. Coloca uma. E anda mais uma aqui embaixo, descendo, tá? Aqui. Depois que você passar por essa aqui, você vai passar essa aqui na cabeça. Mesmo esquema que a gente fez do outro lado, pessoal, tá? Não tem diferença. Você vai passar aqui, ó. Descendo aqui nessa na cabeça. E essa outra aqui. Essas duas, tá vendo? Vou até mostrar de novo. Essa e essa. Aqui na lateral da orelha não tem segredo, né? Que é o mesmo esquema. Anda uma, coloca uma. Anda uma, coloca uma. Até chegar nesse final aqui que eu falei. Que aí você vai descer aqui nessa lateral por essa aqui. Tá? Depois que passar por essa, você vai passar nessas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Que é meio complicado, mas tem que passar, tá? E aí o seu nylon vai ficar quietinho aqui, esperando o outro nylon que vai vir, tá? Pra gente finalizar. Aliás, aqui, ó. Você vem até aqui. Acho até mais fácil, tá? Passar até... Depois que você passar nessas duas, ó. Essa e essa. Passa por essa aqui também, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já vem. Bom. Eu dei a volta com o meu já. Nessa lateral, tá? O da esquerda que eu expliquei. Aí eu vim dando a volta, né? Ó, aqui por trás. Até chegar aqui, ó. Tá vendo o meu nylon saindo aqui na miçanga? Eu passei naquelas lá que eu falei. Agora vamos pra essa aqui, o fio da direita. Vou ditar também. Tá? Vamos lá. Esse fio da direita, você coloca uma, anda duas. Coloca uma, anda uma. Coloca uma, anda uma. E aí coloca uma e amarra, tá? Porque aí as pontas já vão estar aqui. E aí finalizou. Vou fazer o meu. E é isso aí, pessoal. Nossa aula está finalizada. Nosso cachorro aqui terminamos, tá? A orelha dele, ó. Feita aqui, ok? E agora temos o nosso cachorro prontinho aí. O rabinho dele você consegue modelar. Pra baixo. Colocar entre as pernas aqui, ó. É só ajeitar que ele fica. Vou colocar pra cima, também vai. É só ajeitar, tá bom? Aqui você também pode fazer com o cabelo de anjo, esse rabinho aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, tá? Como vocês viram aí, é uma aula bem legal de fazer. Uma peça bem diferente pra você vender ou pra sua coleção, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.